Bora participar da campanha do Outubro Rosa? Oi meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu trago uma inspiração de maquiagem especial ao nosso Outubro Rosa. Esse mês que é tão importante para as mulheres, né, de fazer o exame de câncer de mama pra prevenção ou o diagnóstico precoce, né? E eu confesso que eu nunca fiz o exame de câncer de mama, mas eu prometo que eu vou marcar também pra fazer esse exame porque é importante, dependente da idade, né, a gente fazer esse exame. E o legal é que apesar de ser uma maquiagem com tons rosas, é uma maquiagem super usável, principalmente pra festas, tá bom? Então eu me preocupei com isso, de fazer uma maquiagem usável pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem e bora ver esse tutorial de pertinho? Vem comigo, vem! E eu vou pegar um pincel de esfumar, esse fofinho aqui, esse meu é da Eudora Vou vim com o marrom da paleta da Luciano Ferraz, tiro o excesso Deposito aqui, peraí, deixa eu tirar primeiro essa marcação, né? Ficar com as dobrinhas já toda marcada não dá Prontinho Agora eu vou vir aqui, ó, depositar no meu canto externo Meio que na diagonal eu vou depositando essa sombra, olha só Prontinho, depositei. Agora eu vou esfumar esse marrom aqui pra cima do meu côncavo E eu vou trazer esse esfumado até o meu canto interno, bem aqui dentro mesmo, ó Movimentos de vai e vem Movimentos circulares Agora com o mesmo pincel eu vou pegar a minha sombra de número 17 da Essence de Pose E vou depositar aqui, ó, em cima Concentrando mais ou menos no meio da minha bolinha do olho, olha só Dou batidinhas E depois vou esfumar Só que agora eu vou esfumar bem na dobra do meu côncavo mesmo E tem mosca voando aqui E ainda com o mesmo pincel eu vou vir na sombra preta da paleta da Luciano Ferraz E vou esfumar aqui, ó Bem rente aos meus cílios Em diagonal Subindo Pro meu canto externo E por enquanto a gente vai deixar bem marcado assim mesmo Mas depois a gente vai esfumar melhor Agora eu vou pegar um pincel de cerdas firmes Vou vir no fixador da paleta da Luciano Ferraz E vou depositar aqui, ó, no meu canto interno Dou batidinhas E aqui, ó Eu vou vir bem na linha Do meu côncavo Da marcação do meu côncavo E nesse momento não precisa ter pressa Faz bem devagarzinho mesmo E aqui no meio eu vou vir com o meu dedo mesmo E vou dar umas batidinhas Pra já tirar Essa marcação muito forte aqui do centro Agora com o pincel firme de depositar sombra Eu vou vir na minha sombra Uno Rose Cetim da Eudora E vou, ó Depositar Em cima Dessa marcação que a gente acabou de fazer Dando batidinhas Pronto Agora, aqui onde tá bem marcado Eu vou vir com o pincel limpo De esfumar E vou ficar trabalhando aqui, ó Esfumando Até tirar essa marcação que tá Entre os dois Pronto Agora que já tá bem esfumadinho Eu vou vir com o meu pincel da Voticário De cerdas bem firmes Vou pegar o meu glitter da Katarine Hill Quer dizer, dei uma molhadinha antes no pincel Pego o glitter Explosion E, ó Deposito aqui, ó Uma coisa bem sutil Só pra dar um glamour a mais Nessa maquiagem Agora eu vou pegar um lápis preto Esse meu aqui é da Vult Vou depositar abaixo da minha linha d'água Vou vir até aqui, ó Não vou vir até o cantinho interno, não Vou trazer até o final da bola do meu olho E com o pincel pequeno e de cerdas firmes Eu vou vir no primeiro marrom que a gente utilizou pra esfumar O nosso côncavo E vou esfumar aqui de baixo, ó Com esse lápis Vou esfumar bem isso daqui Pra não escorrer Vou pegar a sombra rosê setim da Eudora E vou iluminar aqui, ó E vou pegar o restinho dos glitter que sobrou do pincel E vou depositar aqui no cantinho Vou pegar o meu lápis bege da Vult E vou passar dentro da minha linha d'água Pra abrir mais o meu olhar E com o pincel de depositar sombras Eu vou vir na sombra opaca Da paleta da Luciane Ferraz E vou iluminar aqui, ó Debaixo da minha sobrancelha Agora eu vou pegar o meu delineador Injado da Mary Kay E vou fazer um delineado Por todo o meu olho Vou fazer um puxadinho aqui, ó Vou encontrar aqui Inclusive, vou fazer um puxadinho Aqui no meu cantinho interno Agora eu vou pegar a minha máscara de cílios A Big Lusión do Avon E vou passar uma camada Pra poder colar os meus cílios postiços Agora eu vou voltar com a minha máscara de cílios E vou passar mais uma camada Pra unir os cílios postiços Aos naturais E também vou passar nos meus cílios inferiores E para os lábios Eu escolhi esse batom aqui da Eudora Que é o Precious Malve Eu acho que é assim que se diz Que tem essa cor linda E esse é o resultado final da nossa make Então é isso meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa maquiagem de hoje Essa maquiagem é um pouquinho mais elaborada de se fazer Porém se você fizer devagarzinho Com toda a paciência do mundo Você consegue, você arrasa, tá bom? E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Porque me ajuda muito na divulgação Se é a primeira vez que você está me assistindo Ou se você sempre passou por aqui pra me assistir Mas ainda não se inscreveu Aqui de baixo está escrito Inscrever-se Clica aí pra você poder fazer parte da nossa família Tá bom? E também me acompanhe em todas as redes sociais Eu vou deixar aqui de baixo Todas as minhas redes sociais Então me acompanha lá Porque quando eu não estou aqui eu estou lá Tá bom? E também acompanhe o blog Vou deixar o blog aqui E não se esqueçam do principal sentido Do nosso Outubro Rosa Então vão ao médico Façam seus exames Eu também irei ao médico Vou fazer os meus exames E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau